Salve, salve galera, eu sou o Gu E eu sou o Bruno Eu sou a Dani E juntos formamos a equipe Caçadores de Leda Elite Os mais bravos, né? Os mais bravos Então galera, hoje nós estamos aqui no Motel Abandonado mais uma vez Viemos passar aqui o Spirit Box Cadê o Spirit Box? Você pegou, né Bruno? O Spirit Box está aqui Primeira vez que eu vim no Motel Abandonado Não sei a história, vocês me passaram mais ou menos brevemente Eu e a Dani, nós já veio aqui já É, mas tem uma história certa? Tipo, aconteceu isso ou é vários relatos? Não, igual a gente estava comentando Aqui são vários relatos de morte, de uso de coisas ilícitas Então são vários acidentes, mortes E fora que o Boto falou que poderia ter um negócio bem feio lá embaixo Mas que aconteceu em outros lugares no Brasil Mas como a gente não sabe se isso aconteceu aqui Mas é um motel abandonado muito antigo E a gente resolveu trazer o Spirit Box Pois ele é o nosso maior comunicador Se tiver alguma coisa presa aqui e precisando de ajuda Alguém que foi assassinado, alguém que foi morto E assim, ainda mais nesse tipo de lugares Onde a energia é mais negativa Então se tiver, a gente vai conseguir localizar Você que é a sua primeira vez Vamos entrar ali só pra você ter uma noção Só pra você ter uma noção da dimensão do lugar É tipo a primeira impressão sua agora Do lugar Oi, tem alguém? Oi Ó, daí a câmera Deixa eu filmar a primeira reação Bruno Caramba Eu não sabia que era grande aqui não É enorme Olha aqui, que era a cozinha É, aqui a gente não entende muito Se era um que você alugava com cozinha e tudo Sabe? Porque tem um espelho aí em cima, ó É um motel meio barco, sabe? Tem um quarto mesmo É, então Você que já usou muito motel? Mano, nunca fui, nunca fui um motel aqui Meio bizarro, né? Olha isso Não me dá medo de cair, né? Veja, muito Cara É um lugar muito com energia negativa, né? Muita energia negativa mesmo Muita mesmo Vamos ver É, eu acho Tem um motel antigo, antigasso Antigasso, pode ver, ó Pela estrutura Olha o tamanho da... Da grossura que foi feita É, antigamente não era feito assim, né? Não, mas muito louco mesmo Não, e fora Olha aqui, o tijolinho Foi um tijolo comum Não, você sabe que foi... Que é antigo... Acho que são os motéis mais antigos daqui da região Esse motel é pra ter o mínimo Tá Vamos fazer assim Já que nós estamos aqui num quarto Vamos testar? Ah, já, testar aqui? Então, bora Nesse motel tem vários lugares esquisitos O certo seria testar isso em vários quartos Mas a gente testa aqui Um no outro E por último, naquele sótão Que é um quartinho, pra mim, secreto Onde ficavam as pessoas Caraca Lembrando também, não é todos os quartos são iguais, né? Não É o mais básico, os prêmios E esse tipo de coisa Vamos lá ligar, então? Aí, é verdade Vamos ver? Tô com medo Sério? Vamos ver Vamos lá Vou deixar a pauta se fala Se ele tiver alguma coisa Eu? Eu? Tirando aqui Você escutou? Vamos lá, aqui Oi, tem alguém aqui? Oi Tem alguém aqui? Não tá com medo Não tá com medo Tá Tá mexendo Tem muita coisa de forte assim Quem? Quem é você? Criança Criança parece? Não, você já sabe Igor, você tá sabendo de alguma coisa aí, mano? Não Oi Oi Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Claro Mano Não Escutei claro agora Com misericórdia, mano Claro Aconteceu algum acidente ruim aqui? Horrível Horrível Você é uma mulher ou um homem? Você tá tentando procurar Homem 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 Você deve falar Eu não quero fazer pergunta aqui, não Você é do mal? Eu não Podemos te ajudar? Deve Você tá aqui? Você tá aqui Um monte de risada Hã? Você tá mais risada Jair Bolsonaro Qual parte do motel onde você está? Maté Vamos pro outro quarto Vamos pro outro quarto Não, mas aqui a comunicação tá muito forte O legal Vamos até Desligar aqui O legal foi Que nesse quarto aqui Eu nunca vi o Sportbox se comunicar Parece que é tantas vozes ao mesmo tempo Querendo entrar em contato, tá ligado? Então aqui Parece que aconteceu alguma coisa Vamos testar em outro Pra gente dar uma noção Eu também Porque é tudo momento Tentando se comunicar com a gente Vamos lá? Bora Bora Vamos nesse aqui Olha o que tá pegando Esse aqui Trabalha as suas coisas É esse aqui Parece que é um mais antigo Sabe o mais abandonado Um dos primeiros que a gente foi abandonado Vamos ver Até aquele negócio ali Pra quem tem Sabe que é muito antigo Sabe aquele negócio de ferro Redondinho É bem antigo mesmo Bem antigo Deixa eu entrar aqui Vamos lá Cuidado com o colo Cuidado que tem um ninho de biribona ali Tá Vamos lá Vamos ligar Liga Olá Já 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 estão grito Foi Socorro Eu escutei Oi Tem alguém aí Tem Tem alguém aqui Agora 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 Eu posso te ajudar De alguma forma Aqui embaixo Escutou Dânia Aqui Embaixo É Eu escutei isso daí Na porta A porta Que que a gente pode fazer Pra te ajudar Tudo Aham Será que tem algum fundo aqui dentro Mano Pra fazer Qual lugar do motel Está localizado Isso Fundo Aconteceu algo aqui Vou baixar o volume um pouquinho Aconteceu algo aqui Aconteceu algum assassinato aqui Vários Mano Não 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 Vários Em um dia Você viu Mano É muito bizarro Desça Eu também escutei Desça Desça pra onde Pra onde Descer pra onde Só Descer pra onde A rádio de luz Você sabe pra onde Você vai Tem mais algum quarto maior Tem mais algum quarto maior Tem ali embaixo Vamos lá Vamos lá Cara A Dani perguntou se tinha assassinato Falou que tem vários Tem vários Eu falei Aqui é um local Que acontece Muita coisa Sim Podemos descer lá embaixo Não 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 passar da linha Não Não passar da linha Atrás É perigoso A gente descer lá Seguro Não Não é seguro Você quer nos machucar? Deu Não tô entendendo Claro Parece que falou alguma coisa Contra a vida Mano Vamos descer lá embaixo Então Sabe É isso Muito Que a gente comentou Aqui Que todos os quartos Parece que aconteceu algum Assassinato E esse tipo de coisa Torturas Então parece que tudo Chega aqui Mano Muito estranho isso aqui Acho que esse ambiente Tá me trazendo sono Tá me trazendo sono É as baladas Se quiser Nunca faz tempo Se eu não vou na baladinha Nossa Que franca Mano Um biribondo Mordou meu dedo Aqui era o creme Eu né É Mais toque Mano Olha aqui Uou Esse aqui é do faraó Olha aqui Olha aqui Bruno Entra aqui Pra você ver Cara Esse aqui era do faraó Cara Isso aqui é louco Nossa Cama redonda Dormassagem Sal Aqui parece Foi onde pegou fogo Pegou fogo Vai lá Olha com você Bruno Dos bitchbox Aqui comigo Você já Se relacionou Com alguém Nesse quarto Todo vivo Nunca Eu já Você já Frequentou Esse quarto Algumas perguntas Eu já Ja É Não 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 Você não está porque não está Eu não tenho Inclusive Eu não tenho O que está Com você E E Eu já Qual foi o acontecimento Que aconteceu nesse motel Massacre Morte Faz uma pergunta mais com sim, não Melhor Nesse quarto aconteceu algo De ruim com você Não Qual lugar do motel Que aconteceu alguma coisa Morte, deixa eu tentar Tem muita voz Tem alguém aqui 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 Quantas almas tem aqui Várias Mãe, vambora Aqui a gente está em cima Nesse quarto Que quarto Cuidado Cuidado A gente queria continuar alguma coisa Grito Você quer que a gente saia Acho que Eu acho que Está lindo Está lindo Está igual, né Também Tem alguma coisa que você quer fazer mal Para a gente Eu É o grito, né Vou fazer você sair daqui Ah, vamos vazar Aqui Alguém morreu Tem algum corpo aqui Escondido Sim, sim Podemos te ajudar O que a gente pode fazer Para te ajudar Está falando Não está lindo Você viu Você está aqui Há muito tempo Tem como ainda Porteiro Você quer que a gente Te ajude Mano, acho que está bugando Está bugando os pitboxes Bruno, agora eu quero que você não se assuste, tá Então, eu estou vendo que vocês estão indo para um lugar estranho Está chegando no pior lugar desse motel Tem alguém aí? Mano, que isso? Toma cuidado, Bruno Tá Oi Esse motel tem muita enigma aí Sério, mano Olha o tamanho disso O que é aquele quartinho lá? Você viu? Aqui vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio Você acha que você viu tudo? Olha lá embaixo Ah, não Ali eu não vou nunca na vida Não, não Olha lá Não, não vai sim Que isso, cara Está abrindo a porta sozinha Você está vendo? O bagulho está bizarro Eu não vou Não, não vai Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Não vai, não vai Vamos usar os pitboxes Caramba, mano Olha isso Por que tinha um quartinho aqui? Quem que ia vir aqui na metelância? Vai Toma cuidado, viu? Aqui tem que ter um cuidado Que pode cair a qualquer momento Vai Mano, olha que sinistro esse quartinho E o que é esquisito? Quem que ia vir aqui? Tem que ser muito baixinho Vai Mano, muito estranho É bizarro, vai Nossa, está tudo escuro aqui Por isso é descanso Então, parece que cada vez está ficando pior esse lugar Essa estrutura Esse aqui vai cair logo, logo Ele está aqui bizando, tá? Mano, aqui a iluminação está horrível Tá E parece que ele está ficando Parece que ele está nos testes de luz de estrada Está dando? Pai, vai lá Boa sorte Mano, faz mais umas perguntas só Aqui é o lugar que a gente mais acha Que tem alguma coisa Que pode ter acontecido Pessoas, cara, empresa Então, o momento é agora Vem aqui Agora o momento Aí, ó É o segundo Pergunta aí O que tem aqui é amaldiçoado? Entrei O que tem aqui é amaldiçoado? Não pode entrar nessa porta Não pode entrar nessa parte Quantas pessoas morreram aqui? A gente pode te ajudar de alguma forma? Como foi isso? Você juntou, não? Não Aí, de novo? Espetacinho Faz uma pergunta Nós podemos ir embora Deixa eu perguntar Grita Nós podemos ir embora? Por enquanto, não Tem alguém aqui? Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, Gu Vai, Gu Vai, Gu Corre, Gu Cara Meu Deus Vem, Gu Vem, Gu Vem, Gu Vai! Descutei! Eu não sei o que aconteceu com o Gugu, veado! Olha esse cachorro latino! Não tem alguém lá embaixo! Sim! Venho! Olha o cachorro latino! Bora, bora pro carro, bora pro carro! Vou acabar esse vídeo aqui! Vou desligar!